Eu trabalho com essa receita há 8 anos e eu quero revelar pra você aqui, tá bom? Olha só, nós vamos colocar esses 3 ovos aqui na batedeira, vamos bater até que triplique de volume e aí depois a gente coloca o açúcar pra bater junto com esse creme de ovos aqui, tá bom? Deixa eu dar uma dica aqui pra vocês de assadeira, duas opções, ou a de 15 cm de diâmetro ou a de 17 cm de diâmetro. Qual a diferença básica delas? Esse aqui vai ficar um pouco mais alto e mais estreitinho e esse aqui que é o que eu vou usar hoje, ele vai ficar um pouco mais baixo e mais largo. Significa que ele vai dar uma aparência de que vai render mais, tá bom? Então é essa assadeira que eu vou usar hoje, porém você pode usar a que você tiver em mãos na sua casa. Se você não tiver nenhuma assadeira, vá até uma loja de 1,99 ou uma loja de produtos específicos para a confeitaria e compre algumas assadeiras. Bolo é o futuro, vamos prosperar? Prontinho, 10 minutos depois. Já bateu o que tinha que bater. E agora vem a hora crucial. Uma xícara de farinha, aproximadamente 120 gramas. E eu vou espalhar essa farinha com todo o cuidado para que não afunde no meio aqui dessa massa, tá? Vou fazer isso em duas parcelas. Fuê. E venho mexendo suavemente. Sempre puxando a farinha lá do fundo. Aqui do bowl da batedeira. Misturei, eu venho com a segunda parcela. Desculpa, não entendi. É, a moça do Google está falando ali comigo através do celular. É cada uma, viu? Olha isso. Muita suavidade. Porém, mantendo uma determinada velocidade para não demorar muito. Prontinho. Quanto tempo levou para fazer isso? Um minuto? Assadeira de 17 centímetros de diâmetro. Olha a cremosidade dessa massa. Forno pré-aquecido por pelo menos 10 minutos, temperatura média. E a gente vai colocar esse bolo aqui para assar, tá bom? Em 40 minutos eu volto para falar com você. Brincadeirinha, 2 segundos. 40 minutos depois... 40 minutos depois... 40 minutos depois... Olha que pão de ló bonito. Eu vou esperar 15 minutinhos, vou desenformar ele e vou mostrar para você como cortar um pão de ló. Olha que bolinho mais tchuris nós temos aqui. Ele ainda está morninho, mas olha só. Já soltou. Olha que facilidade. Ou seja, eu tenho um pão de ló aqui para preparar um bolo de 1kg. Muito simples e muito fácil. Pão de ló profissional hoje aqui no curso Fabricar de Bolos em Casa. Prontinho gente, esse é o pão de ló do Eduardo Salote. É um pão de ló que eu já trabalho com ele há pelo menos 8 anos. E eu quero encerrar essa videoaula dizendo para vocês que o bolo é o futuro. Vamos prosperar. E olha como é simples cortar esse pão de ló. Você marca ele... Em toda a extremidade. E aí depois você vai colocando a faca e aprofundando o corte. The Flash! E aí